Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, é nova por aqui. Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Todo mês de março eu vou trazer dicas, sugestões para a Páscoa. E eu já dei dois vídeos, que é a mochilinha e o caixotinho, que eu dei dicas nos vídeos anteriores. E a terceira dica vai ser essa bolsinha aqui, ó, feita de EVA. Eu usei EVA de glitter, mas você pode usar EVA estampado, você pode usar o EVA encapado com tecido, enfim, você vai usar a sua credibilidade. Eu só trouxe a sugestão e você vai viajar aí na sua imaginação e fazer o que você quiser, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva, ative o sininho. E se você já gostou da ideia, deixa o seu like aqui pra mim, que vai ajudar muito o meu canal a crescer. E eu poder trazer todas essas ideias, todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. Então, não perca, tá bom, minha amiga? E pra você que é artesão e artesã e tem problemas, dificuldades em vender o seu artesanato, eu tenho uma dica muito legal pra você, só que eu vou dar lá no final do vídeo, antes você vai assistir o passo a passo, aprender a fazer essa fofura aqui, e depois eu vou te dar essa dica, que é como você vender as suas coisas que estão aí, toda encalhadinha no seu estoque. Agora você não tem mais esse problema, minha amiga, porque eu vou te dar a dica lá no final do vídeo, beleza? Então, eu te espero lá. Beijos, vamos ao passo a passo! Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é a nossa bolsinha de Páscoa. Bom, eu vou disponibilizar pra vocês o molde da bolsinha e do coelhinho lá no meu blog, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, é só você recortar e riscar no EVA, como eu fiz, tá vendo? E naqueles furinhos que vai ter no molde, é onde você vai marcar pra vincar essas partes, tá vendo? Aí você vai fazer as marcações, passar a régua e vincar pra poder fazer as dobrinhas, certo? Ok. Então, vamos reservar e também vocês vão cortar o molde do coelhinho e riscar no EVA. E depois, ir colando as pecinhas, como eu já dei uma adiantada, tá vendo? Bem facinho de fazer essa parte, por isso que eu dou uma adiantadinha, tá bom? Bom, eu colei já as partes, também colei as patinhas, tá vendo? Fiz umas gotinhas e coloquei nas patinhas. E agora nós vamos fazer o rostinho. É... o rostinho do coelhinho. Vamos usar caneta permanente preta e giz pastel pra fazer a bochechinha. Se quiser, você pode cortar também o EVA preto. Eu prefiro fazer a mão, tá? E fazer a boquinha também. É só fazer um risquinho. Tá vendo? Bem fácil. Agora vamos usar o giz pastel. Eu usei a cor vermelha, tá vendo? E fiz as bochechinhas. É só você passar e depois esfumaçar com o próprio dedo mesmo. Isso é bem simples de fazer. Se você não tiver o giz pastel, pode ser blush ou canetinha esferográfica. Ok? Aí eu fiz umas pintinhas e os bigodinhos do coelhinho. Ficou muito fofo. Muito gracinha, né? Agora nós vamos fazer as gotinhas, os brilhinhos dos olhos, que eu uso a cola 3D da Acrilex, tá bom? Ou pode ser tinta PVA, ou pode ser uma canetinha branca, o que você tiver em mãos. Está pronto o nosso coelhinho. Agora nós vamos montar a nossa bolsinha. Eu vou usar de um lado cola quente e do outro lado cola instantânea, pra vocês verem que tanto faz que dá muito certo qualquer uma das duas. Bom, pra iniciar nós vamos passar primeiro na parte menorzinha, tá vendo? Aí você cola qualquer um dos lados. Pressione bem pra colar e depois eu vou colar uma parte na outra. Bem fácil, bem simples, não tem erro. Do outro lado eu usei cola instantânea, pra vocês verem que tanto faz, tá? Então, você pode usar a cola que você tiver aí. Vamos passar a cola na parte menor primeiro. E depois, tá vendo? Pressiona bem. Depois na parte maior. Praticamente pronta a nossa bolsinha. Opa, escapou aqui, porque eu não pressionei bem. Então, ela já está pronta. Agora é só colocar o coelhinho e encher de bombons, balinhas, o que vocês quiserem aí nesta bolsinha muito fofa. Então, o coelhinho é super simples de colocar. Eu usei cola quente. Tá vendo? E nas patinhas a mesma coisa. E está pronta a nossa bolsinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau! Muito fácil de fazer, não é, minha amiga? Eu tenho certeza que você vai poder fazer várias, várias cores. Encher de bombons, de balinhas. E sair vendendo aí agora na Páscoa. E ainda dá tempo de você fazer várias. Uma produção bem grande e sair vendendo, ok? Combinado? Depois você me conta aqui nos seus comentários como é que foi a percussão. Se você fez muito sucesso, que eu tenho certeza que sim. Agora eu tenho aquele recadinho, aquela dica que eu falei lá no final, lá no começo do vídeo. Que é como você vender o seu artesanato pelo WhatsApp. Muito bem! O que seria isso, Débora? É um treinamento feito pela Kélia Souza. Onde ela vai te ensinar você a vender qualquer coisa. Não só o seu artesanato. Qualquer tipo de coisas, produtos, serviços, enfim. Lá ela vai te ensinar como você criar um grupo. Como você fazer lista de transmissão. Muita coisa legal. Muita coisa mesmo. E além do curso, você vai ter 12 bônus dentro desse treinamento. Com pessoas excelentes. Com pessoas tops que sabem o que está dizendo. Não perca, minha amiga. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma especulada. Tem todas as informações. Tem depoimentos de alunos. E eu tenho certeza que você vai gostar. Além também disso, você tem 100% de garantia. 7 dias. Se você não gostar do treinamento, você recebe o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que você não vai querer. Porque você vai aprender coisas muito bacanas. Que você nem imagina, ok? Então, vai lá na descrição do vídeo. Tem o link. E depois você me conta aqui nos comentários, ok? Então, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau!